Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o nosso ao vosso reino, seja feito a vossa vontade. Assim na terra, como no céu, por nós perdemos os daílios, perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdomos a quem nos tem ofendido, não nos deixem cair da canção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Livre de todo o mal, essa é a minha alma cansada. Eu peço ao Buda que deixe a minha alma iluminada. Tire de bem todo esse lamento. Foda-se os falsos amigos, porque todos eles eu tô vendo. Ainda não tô morrendo, ainda tô bem longe disso. Ainda vou dar orgulho pra mim mesmo, não tenho que lidar com isso. Tudo que eu faço é com raiva e peço ao Pai que me perdoe. Remonte minhas feridas e perdoe os pecadores. Jesus morreu na cruz, mas eu faço diferente. Me atire uma pedra, eu vou quebrar os teus dentes. Na porrada, não perdoo mais nada. Na porrada eu saio da pobreza. O diabo me manda presentes. Enfia no curro, vira essa mesa. Todas cantas, celtas, me iluminam no caminho. O importante é morrer feliz. Se foda-se, eu morrer sozinho. Se foda-se, eu morrer sozinho. Essa é a morte do Pink, o nascimento do Santo Buda. Esse é o Taime do Santo Buda. Esse é o Taime do Santo Buda. Morte, Sede, Pink. Que todos os nossos corres possam ser iluminados. E que a saqueada de esperança nunca mais roucou. Todo o caminho seja iluminado e traçado com sabedoria. E que possa abandonar todos os nossos antepassados que deram a vida. Para que a gente possa estar aqui nesse exato momento. Que o Pai proteja todos vocês.